Em dezembro de 1991, Niterói, Rio de Janeiro. Naquele mês quente de verão, a antiga capital do estado do Rio de Janeiro passaria a ter seu nome grudado a um dos criminosos mais famosos do Brasil, o vampiro de Niterói. A última vítima do serial killer seria encontrada, revelando para o país que crianças estavam sumindo na cidade há algum tempo e tendo mais que suas vidas retiradas. Marcelo, o vampiro, garante que ele não queria apenas a morte dos garotos, queria também o sangue deles. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado Corri para pegar o Dete. Você acredita que ela estava aqui no banco? Ela viu de novo. Gente, eu vou pedir para o Aru da próxima vez fazer um making-off do making-off, porque ela estava aqui, ela viu ligando a câmera. Sabe o que ela fez? Correu, fui correndo atrás dela. Estou praticamente suado. Me fez fazer culpa. O Dete, vamos comigo aqui. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, máquina, suas mídias sociais. Os máquinas, suas mídias sociais. Ah, sim. O Dete, a gente vai fazendo o canal que você adora fazer, né, filha? Como você gosta de fazer o canal, né? Não. Não gosta, mas gosta. Por favor, não deixe de comentar. É super importante o comentário. Olha uma coisa linda que eu já vou mostrar. Esse meu chão, olha. Olha, Odete com Odete. Você não gostou de você? Não está aprovada a arte, filha? Você não aprovou a arte? Isso daqui está na loja do canal. Até deram uma ideia para chamar de loja da Odete. Eu apoio essa ideia. A loja não é minha. A loja dos nossos parceiros. Vou dar essa ideia para eles. Lá para o Eduardo e para o Rodrigo. Vamos dar o nome para a loja da Odete? Tem tudo, gente. Olha, tem xícara. Olha que fofa essa caneca. A xícara é boa, né? Caneca, caderno, tem camiseta. Ainda vou aparecer com camiseta, porque uma hora vão me dar a minha camiseta. Não dá não, que eu comprei, tá? Então, uma hora chega o meu pedido. E eu mesmo não tinha visto. Eu achei tão bonito. Fiquei tão feliz, gente. O canal crescendo emociona. Muito obrigado a todos que estamos aqui. Todos vocês aí. Todos vocês aqui, junto comigo aqui. Muito obrigado, Odete, pela sua generosidade de autorizar o uso da sua imagem. Que eu não sei se autorizou. Vai pedir empresário. Que essa, para celebridade, está pronta, né? Está uma estrela. Ainda vou usar o meu caderninho também, porque esse daqui já tinha anotado tudo aqui e não passei para esse. O próximo já vai estar de volta aqui. Vamos falar de um caso que é emblemático, né? Que é o vampiro de Niterói. Vampiro de Niterói, sim, Odete. Vampiro de Niterói. De um dos casos mais icônicos do Brasil. Com certeza, um dos principais do Rio de Janeiro. E que vem junto naquele samba louco que teve entre 80 e final de 90, de alguns serial killers aparecendo no Brasil. Tem vários, mas os mais importantes, pegando rapidamente. Posso estar esquecendo algum, mas é o maníaco do Trianon da década de 80, que está aqui no canal, que matou vários gays. Aí vem o vampiro de Niterói que matou as crianças. E você chega no final dos anos 90 com o maníaco do parque que matou inúmeras dezenas de mulheres. Esse serial killers, eles têm a mesma coisa que eu vou falar daqui a pouco do vampiro de Niterói, do Marcelo. Eles têm um pouco uma mania da arrogância de aumentar o seu próprio número, porque eles vão gostar de aparecer como o Marcelo vai. Nós vamos trazer só todo esse próloguinho aqui, serial killer, para a gente entrar na história. O vampiro de Niterói é o Marcelo... Não é o nome? Marcelo Costa de Andrade. Ele nasceu no dia 2 de janeiro de 1967. Quando ele é descoberto, em 1991, ele já tinha 25 anos. Como diz a doutora Rosângela, ele já estava começando a amadurecer como um serial killer. Pergunta que a gente sempre faz é, será que de fato as vítimas que ele conta que teve e as vítimas que foram encontradas são mesmo as únicas? Não sabemos. Isso daí vai ficar sempre, ainda mais em décadas que você tinha uma investigação um pouco mais demorada por conta de falta de tecnologia, falta de conversa nacional, que tem até hoje de desenho de serial killer, já antecipando. Nós temos o banco de DNA, até falei isso no Raquel Genoff, mas nós não temos o banco de impressão digital nacional, o que eu não entendo. Não tem todo mundo com registro, RG, ou sei lá como é que você chama, cada um do seu Estado, não tem o novo, nova carteira para você votar, o documento de voto para a gente de eleitor, não tem já de novo. Eu acho que até sempre teve digital. Como que a gente não cria um banco nacional de digitais? Assim como a gente não tem um banco nacional de assinaturas de serial killers. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa pode estar matando agora no Acre, deu uma descidinha, passou ali por Brasília, olhou e falou, vou matar um pouquinho aqui, vem para São Paulo, mata em algumas cidades distantes, vai para o Rio Grande do Sul e vai. Só que você não tem uma forma de, por exemplo, os laudos do legista, os laudos dos peritos e até mesmo uma análise forense para ver, isso é uma assinatura de um serial killer. Bota no banco de dados que começa a dar match. Você vai descobrir, às vezes, que a gente tem serial killers agindo pelo Brasil inteiro, ou até mesmo do Estado de São Paulo. Eu vou fazer alguns casos aqui, em breve, mas dois que eu já elenco, um que eu já passei com uma entrevista, que é o serial killer Soroca. Ele só foi descoberto que ele estava agindo em Santa Catarina, no Paraná, porque o delegado teve a rapidez de raciocínio de olhar e falar, deixa eu dar uma procurada para olhar. E ele acha uma matéria pelo Google, num jornal local de Santa Catarina, contando do caso de um rapaz que tinha morrido com a mesma assinatura que ele estava encontrando os corpos em Curitiba. Quem faz esse match é o delegado, não é a inteligência. Imagina só, esse delegado poderia ter prendido o Soroca e ele ter sido julgado somente pelos casos de Curitiba. E ele também será julgado agora pelo caso de Santa Catarina. Ou seja, se não fosse o delegado, teria tido um caso de homicídio lá, nunca encontrado seu autor. Eu nunca sei se o maníaco... Vou chamar o maníaco da bicicleta, porque eu nunca sei se é Rio Claro ou Rio Pires, eu às vezes me confundo no nome da cidade, mas o caso é esse. O cara também que agiu muito forte ali pelo interior de São Paulo, matou, segundo ele, depois de preso, mais de 100 crianças. E foi elucidado por uma delegada também que teve a astúcia de sacar que aquilo lá era a mesma pessoa que estava matando nas cidades vizinhas. Então, se você não tiver um delegado, um investigador, alguém de fato ali em campo sacando isso, a gente vai continuar tendo serial killers agindo a bel prazer e sendo preso às vezes somente por crimes elucidados via DNA ou porque ele arrogantemente quis contar, como é o caso do Marcelo, do vampiro de Niterói. Vamos conhecer um pouco o caso do Marcelo. Ah, está adiantando. Neste comentado vai entrar também uma ótima entrevista que eu fiz com um advogado de defesa do vampiro de Niterói. Entendam, gente, todo mundo precisa de um advogado. E o caso do vampiro de Niterói precisa muito deste advogado para o vampiro não voltar para as ruas. Mas você vai ver daqui a pouco a entrevista que eu fiz com ele. Assista até o final da entrevista porque realmente é muito, muito bom. É bom quando você pega um advogado preparado não só para o seu cliente, mas para a sociedade. A história de vida do Marcelo é a construção do serial killer. Eu comecei com o advogado dele, vocês vão ver que eu falei há pouco. E ele fala uma frase que eu gostei, não tinha ouvido tão bem, eu vou ainda me aprofundar nisso um dia em uma entrevista com a Rosângela ou com o Dr. Guido. Psicopata nasce psicopata, serial killer nasce serial killer. Segundo esse advogado, de tudo que ele estuda sobre essa parte da mente humana, ele diz o seguinte, psicopata nasce psicopata, serial killer ele é criado pela vida para se tornar um. Ou seja, o ódio, o rancor, a frieza. Ódio, rancor não dá para colocar em psicopata, porque ele não tem emoções. Mas principalmente a organização mental e de desejo dele pode ter sido criado de acordo com o seu entorno. O Marcelo, o vampiro de Niterói, ele dá uma coadunada nesse pensamento. Por quê? Para a gente explicar rapidamente. Marcelo nasce, como eu contei, em 2 de janeiro de 1967, na Rocinha, no Rio de Janeiro. Até os 5 anos, esse menino vivia com o pai e com a mãe em uma casa absurdamente violenta, o que não significa que todo mundo que mora em uma casa violenta vai se tornar serial killer, né gente? Porque, infelizmente, o Brasil tem casas muito violentas e as pessoas se tornam pessoas melhores do que o serial killer. Mas o Marcelo, no caso dele, pode ter sido primordial, pode ter sido o tal do gatilho. Até os 5 anos de idade, eles vivem uma vida muito violenta dentro de casa. É possível que ali já tenham começado a ver os primeiros abusos sexuais pelos quais ele passou. Isso, de fato, aconteceu. Aos 5 anos, ele muda para o Ceará, onde ele tem família, acho que a avó materna fica lá. E ele volta para o Rio de Janeiro aos 10 anos, trazido pela mãe. Quando ele volta para casa, em casa ele quase não vai ficar mais, porque ele volta a sofrer todos os abusos pelos quais ele passou, inclusive pelo seu papaizinho nada amado. Ele foge para a rua, ele vê na rua a segurança que ele não vê em casa. E o que ele aprendeu lá na rua? Que para ele conseguir comprar alguma coisa, a prostituição seria um caminho mais... Eu detesto essa palavra, fácil, porque eu não acho que seja fácil. Mas talvez para ele tenha sido o único caminho encontrado. Ele era uma criança, tinha 12 anos, 10, 12 anos. Tem essas pessoas horrorosas, dispostas a usar o dinheiro... E é um dinheiro curto, né? É um dinheiro de pinga. Então o menino, essa criança, vira uma diversão de bar e ele se prostitui. O Marcelo, ele acaba sendo amparado, inclusive pelo Estado. Ele é levado para uma casa de onde as crianças são cuidadas. Não tem relatos se dentro dessa casa ele também sofreu abusos. Mas de fato ele fica um tempo até os 14 anos. Depois dos 14 anos você não podia ficar. Com 14 anos ele volta para a rua. Eu acho isso maravilhoso. Você faz uma casa, tem a ver com o que o advogado do Marcelo vai explicar daqui a pouco. Você faz uma casa para amparar menores abandonados. Só que até os 14 anos, gente, 14 anos de um dia, foi gato, vai para a vida. Vai para onde, gente? Tem que ter continuidade isso. Eu não entendo essas coisas estaduais, estatais ou até privadas. O problema não é ser privatizada ou estatizada. O problema é que quem está agindo, quem está liberando a verba, quem está determinando que até essa idade não tem nada. Tenho certeza que as boas assistentes sociais, os bons pedagogos, ficam horrorizados com isso que eu estou contando. Óbvio, eles também devem querer com isso que eu estou dizendo. Mas o Marcelo, com 14 anos e um dia, beijo, vai gato, vai para a vida. E o Marcelo vai para a vida. Ao chegar na vida, ele encontra um porteiro de prédio e começa a namorar esse garoto. Vamos lembrar que ele tem 14 anos. Como disse um dia o doutor Guido Palomba, o problema não é o adolescente ou a criança ter até os impulsos sexuais por um adulto. Quem tem que impedir isso de acontecer é o adulto. Cabe a ele a responsabilidade. Pelo amor de Deus, o adulto é que não tem que fazer. O adulto é que não tem que pagar uma criança para ser prostituta. É o adulto que não tem que trazer para dentro de casa e falar Vem para cá, vou te dar comida, vou te dar água, vou te dar biscoito. E você, gato, vai dar o que eu quiser. Então é uma coisa assim, é um horror quando você imagina essa cadência dessa primeira infância e adolescência do vampiro. O que não justifica nenhum dos crimes dele, na minha opinião. Mas explica a construção desse serial killer e é muito importante onde nós vamos chegar. Ele vai com esse porteiro, vive um tempo com esse porteiro e esse porteiro o leva para a igreja evangélica. Eu acho que não tem muito a ver. É uma coisa assim, eu olhei e falei, minha mãe, mentira. Ele encontra um porteiro que era o seu gigulô. E esse porteiro leva o menino para uma igreja evangélica que devia falar o quanto ele era um horror. É uma coisa muito doida, né? Porque é um sádico esse porteiro em todos os sentidos. O Marcelo, na igreja, ele tem nada contra nenhuma igreja. É porque para as igrejas evangélicas você não pode ser gay, gente. Então o menino vai ouvir lá dentro que você é uma aberração. Que tem cura gay e não tem cura gay, tá? Beleza? Não tem cura gay. Pelo amor de Deus, não tem cura de cor. A pessoa não fica branca, né? Você tem coisas que são da vida e na vida ficam. Você não muda a cor, você não fica... Eu não vou virar preto, preto vai virar branco. Eu não vou virar hétero, eu não vou virar gay. Se assim for a sua condição sexual de fato. E no caso do Marcelo, ele ia lá numa igreja que apontava para ele como ele sendo demônio, né? Vamos lembrar disso. Esse pastor fala para o Marcelo... Não para o Marcelo, mas fala ali no seu encontro com seus fiéis, que crianças até 12 anos não tinham pecado por pior que ele tivesse feito e pelo pior que ele tivesse passado. O Marcelo encara aquilo como uma verdade. Vamos lembrar que ele estava numa igreja, sendo colocado que sexo entre homens devia ser o maior dos pecados do universo e coisas bestiais como, claro, crianças sendo abusadas. Ele era abusado e ele estava vivendo uma relação homoafetiva, que talvez ele nem fosse. Já antecipando aqui, talvez ele não seja. Por que eu digo isso? Eu conversei com uma pessoa que está lá dentro do manicômio onde ele está e essa mulher me revela que ele apaquera e que ele fala para ela que os desejos reais dele são com mulheres. Então fica aqui já mais uma coisinha que eu conversei lá. Mas ele vivia a relação homoafetiva. Dentro... não sei se pode se chamar de uma relação, né, gente? Um homem mais velho que paga o menino mais novo para ficar não é uma relação. É o que era. E não é a diferença de idade, gente. Uma criança com um adulto. Não rola. A gente não está no século XV que faziam isso. A gente está no caso deles do século XX, já. Tínhamos evoluído como raça humana que todos somos. Ou não, né? O Marcelo, houve esse fato dele do pastor. E o pastor ainda diz que as crianças até 12 anos não têm pecado, logo vão para o céu e lá ficam. Tem um fator aqui que ele fala que se tornam anjos. Eu não sei, eu acho que não tem anjo na igreja evangélica. Mas ele disse que as crianças se tornariam anjos. Pode ser que ele misturou aí, porque ele ainda vai pegar a criança para acender Bela para São Jorge, né? Então ele mistura ele na religião. Ele é meio eclético ali. Mas ele pega para si aquela informação. A partir daquele momento, o Marcelo introjeta nele que ele pode salvar crianças como ele poderia um dia ter sido salvo. Como ele já tinha passado dos 12 anos para o céu, ele não iria. Então por que não construir anjos? Na construção dos anjos, a gente só vai descobrir isso em 1991. Isso que eu estou te contando é lá no meio da década de 80, porque ele tem 14, 15 anos. O que eu pergunto é, entre essa decisão, esse conhecimento, que crianças com 12 anos vão direto para o céu, seja o pecado que for, em 1991 tem um lapso de tempo aqui. Ele não fez nada. Ele não agiu. Não sabemos. E ele não conta. Por que eu digo isso? Porque a justificativa que ele vai dar em 1991 para a barbárie dele é exatamente esse momento que ele descobre na igreja evangélica que as crianças vão para o céu. Aí nós vamos ter que dar um passo grande aqui. O Marcelo fica em Niterói. Não se tem muita explicação do porquê. Depois que ele sai dessa igreja, ele vai para Niterói. Por que para Niterói? Não sabemos. Ele deve ter gostado da ponte de rio Niterói, deve ter atravessado, deve ter olhado, aqui eu vou ficar, aqui ninguém me tira. Parece que não é nem Niterói, Niterói. É uma cidade mais perto ali. Mas botaram Niterói porque Niterói pega mais fácil uma cidade que a gente sabe mais o que significa. Seria estranho falar vampiro de, sei lá, jujuju. Então pega e coloca o vampiro de Niterói. Em 1991, em dezembro de 1991, um menino é encontrado num esgoto com a assinatura que o Marcelo começou a carregar. E focado com a sua própria camisa, alguma coisa assim, com... O Marcelo gostava de guardar os shorts e bermudas de suas vítimas. Esse era o grande tesouro dele. Esse era o... Como é que fala? De serial killer? Souvenir. Esse era o grande souvenir dele. Ele levava shorts e bermudas de algumas vítimas, né? Porque tem números aí que nunca batem. Mas, de fato, em dezembro de 1991, se encontra um menino morto, estrangulado, e se vê ele estar com violência sexual e a cabeça machucada. Através desse menino, se chega ao irmão dele, o Altair, que é, se não me engano, o nome desse garoto sobrevivente. E o Altair conta para a polícia que ele... Tem várias versões, tá? Tem gente que fala que o Altair correu atrás da polícia. Eu li várias de boas fontes que falam que, na verdade, é da polícia que chega ao Altair, não do Altair à polícia. Mas, de fato, isso acontece, que a partir de agora, o Altair conta que ele e o irmão dele estavam andando por ali e um cara... Foi quando ele foi mais audacioso, porque ele começou... A gente vai descobrir que ele começa, pelo menos, para as primeiras vítimas que ele confessa, e conta em abril. Então, você está falando de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele estava há oito meses atuando. Então, ele podia estar naquilo que a doutora Rosângela conta, do prazer imediato do serial killer. Tudo bem que quem viu o Silêncio Desenocente já aprendeu que entre a primeira vítima e a segunda, deveria ter um tempo maior. Mas, no caso dele, a gente não tem essa confirmação. E a doutora Rosângela conta, né? Que eles começam alguns... Ele vira esse pre-killer, se não me engano, e começa a agir muito rápido, porque ele está ainda na adrenalina da adolescência criminal dele. E esse menino, em dezembro, através desse irmão, se chega a um perfil de quem seria esse cara que matou o irmão dele. Ele teria oferecido para os dois meninos comida, porque comida e dinheiro atraem pessoas que estão precisando de comida e de dinheiro. Os meninos acabam indo com o Marcelo. O Marcelo domina o irmão dele. O menino vê o irmão dele sendo violentado e depois morto e corre. O Marcelo achou, de alguma maneira, que ele estava com o jogo ganho. É a tal da arrogância do serial killer que uma hora entrega a ele, porque ele começa a achar que está tudo certo. Até porque o Marcelo estava agindo há muito tempo e ninguém falava das vítimas. Eram vítimas invisíveis. Aquilo que eu falo um pouco do Dahmer, pegando comparação, porque o Dahmer, eu sempre questiono se o Dahmer adaptou o prazer dele em matar a vítimas invisíveis da época, que eram negros, gays e imigrantes, principalmente ilegais, pessoas que se morressem ou não, a polícia não daria bola, ou se ele realmente tinha o desejo por negros, negro, gay, óbvio, e imigrantes ilegais, crianças imigrantes ilegais, aí tem a sua maioria. Porque as primeiras vítimas do Dahmer eram brancas. Será que ele é tão inteligente nesse ponto de vou pegar pessoas mais fáceis de eu nunca ser descoberto? Talvez, porque o Marcelo vai questionar isso ao ser pego. E entre chegar dessa vítima ali, no riozinho lá, no lugar lá, no esgoto e tal, ao irmão. E do irmão, o Marcelo, foi muito rápido. A polícia chegou muito rápido no Marcelo. E o Marcelo questiona. Vocês demoraram, hein? O Marcelo traz isso que eu estou falando da vítima invisível. O serial killer de Goiânia, ou maníaco de Goiânia, conforme você queira chamar, ele também fala isso. Ele conta quando ele é pego, rapidamente, vou fazer um dia esse caso também, que ele sai atirando nas noites de Goiânia, matando a esmo com tiro, pessoas que estavam no carro. Só que antes de ele entrar nesse negócio desse tal, desse spray killer, acho que eu estou falando certo, ele teve testes antes, o serial killer de Goiânia, em matar moradores de rua e garotos de programa. E o próprio caro serial killer de Goiânia fala isso para a polícia. Nunca saiu uma nota no jornal. Só que o serial killer de Goiânia queria o lofote. queria ver o seu ato ali na televisão, no Jornal Nacional. Como ele matando mendigo e garoto de programa, não dava nada, não dava nada, nem notinha no rodapé, ele fala que chato é chateado, que era para ser celebridade, que era poder dar fotos, tirar fotos e dar autógrafos. Então ele começa a fazer aquela ação horrorosa de sair matando a esmo. E ele vira o grande terror de Goiânia, ninguém mais saia na rua. Serial killer de Goiânia, coaduna com o que o vampiro de Niterói falou anos antes, porque o serial killer de Goiânia já é século XXI. Ele fala para a polícia, o vampiro de Niterói, vocês demoraram muito para chegar. E ele começa a relatar as suas vítimas. A partir deste momento, eu começo a ter muitas dúvidas com relação aos relatos que ele trouxe. Por quê? Porque o Marcelo, o vampiro de Niterói, é fácil de você verificar isso, ele é um super narcisista. O cara, quando foi descoberto, não teve o menor problema de posar para fotos. Você vê ele fazendo fotos, se enforcando e olhando, ele olha para a câmera. Ele, o Maníaco do Parque, também gosta um pouco disso. Mas ele gosta de encarar a lente, de fazer a cena. Ele tem várias cenas dele, parados, olhando. Como ele tinha esse prazer de ser reconhecido vampiro de Niterói, eu questiono de novo, eu uso essa palavra, se tudo o que ele falou é verdade. Até mesmo se ele é vampiro. Eu ponho em dúvida até se ele tomou sangue. Porque uma coisa é você ter visto com marcas, inclusive, como, por exemplo, o Maníaco do Parque, é que nem eu, por exemplo, eu estou com esse sol em mim. É indiscutível que a janela está aqui destruindo. Olha só, está vendo? Sol nascendo no inverno. São Paulo. Vou ter que... Não sei o que fazer. Ó, vou ter que gravar sim. Gente, peço desculpas, mas vou ter que sair com esse sol no meio do corpo. O que mais vale é o conteúdo que estiver horrível. É pra você, sabe o que você faz? Só ouve. A informação vai continuar sendo boa. O vampiro de Niterói, ele conta para a polícia, depois, inclusive, pra Helena Casoy também, ele relata, ele começa a ter o prazer de contar sua história. Primeiro que ele conta que sua primeira vítima foi em abril de 1991. De novo, eu já questiono. Ou seja, lá de quando o pastor falou pra ele tudo aquilo que teria motivado a construção desse homem que mata anjos e manda pro céu, ele começa em abril de 1991 e ele é encontrado em dezembro de 1991. Vítimas que não estavam nem sendo investigadas. Algumas confirmadas. O advogado dele até mostra melhor esses números. se não estou errado dentro das pesquisas e conforme ele diz, são sete vítimas confirmadas. E ele começa a relatar esses sete, mas não relata nada antes de abril de 1991. Ele conta ao vampiro que ele estava mandando essas crianças para o céu, para serem anjos, para não passarem pelo horror que ele passou e que ele teria matado 14 crianças. Tem um algo muito interessante que são confirmadas sete vítimas. Ele espelha muito as outras sete. São muito parecidos os relatos das outras sete. Mas a primeira vítima dele, que acontece em abril de 1991, é um garoto que ele pede pra ir ajudar, ele encontra na rua, ele pede pra ir ajudar a acender vela pra São Jorge, se não me engano. Posso estar errando às vezes as histórias, mas o mais importante é isso que eu vou falar. Esse menino vai com ele, chegando lá, a primeira vítima, ele abusa, ele estrangula com as mãos, ele não estrangula com a própria roupa, ele é um pouco diferente dos outros seis que a gente vai encontrar. A primeira, ele tem uma forma diferente de ser. Ele estrangula, parece que ele decapita o garoto, segundo ele, a polícia não relata se ficou decapitado ou não, e ele abusou sexualmente do menino antes de morrer. A segunda vítima, ele começa a operar da maneira que ele mais gosta, ele enforca o garoto com a própria roupa, com a própria camiseta. Parece que isso, o advogado do vampirão aí vai contar melhor pra gente o que significa isso. Tem um fator a mais aí da sua maldade. Ele violenta o menino e com um detalhe nessa segunda vítima. A primeira vez que ele, parece que ele vai sair, ele bate a cabeça do menino numa pedra, por isso que esse menino está com a cabeça machucada. Aí começa a história do vampiro que eu tenho cá comigo minhas dúvidas. Você viu ele tomando sangue? Não viu. O maníaco do parque, por exemplo, é indiscutível que ele começou canibalismo porque você tem, nos corpos ainda encontrados, que dava pra servir alguma coisa, tem marcas das mordidas dele de arrancazinha. Ele estava começando a virar canibal também. Então, é assim, não tem como dizer que ele não tenha, o maníaco do parque realmente estava caminhando para isso. O vampiro de Niterói não é nada que prove o que ele está falando a não ser a própria fala dele. O que é muito doido porque ele gosta de holofote. Então, se eu começar aqui a te contar uma história e você começar a prestar atenção e eu quiser muito a sua atenção, eu posso começar a inventar coisas. Ainda mais, se narcisista for eu como ele é. Ele me lembra um pouco o maníaco do Trianon nessa hora, o maníaco do Trianon tem aqui no canal, que quando ele vai dar uma entrevista, o maníaco do Trianon, ele vira pra mim e fala assim, eu posso te contar mais alguns detalhes de como foi aquele dia de uma das vítimas. E a menina falou, pode. Ele falou, você não vai ficar horrorizada? Ela fala, não. Ele fala, então, depois de eu ter enfiado a faca no cara e ter ficado com a faca, me deu uma fominha, fui até a geladeira com a mesma faca, cortei o queijo, passei no pão e comi. Ou seja, ele está querendo dizer o que para a menina? Que eu enfiei a faca em você, saí com tudo que estava lá dentro, passei no pão e comi. Está brincando de vampiro, de canibalzinho, porque está passando, vai que saia um pouquinho de alguma coisa. Mas ele fala isso e você percebe, é uma entrevista gravada, está no canal, está aqui dentro do especial que fiz com o Carlos. Você percebe no Maníaco do Treino o prazer de tentar fazer com que a menina, a jornalista, falo menina porque ela era bem mais, hoje ela seria muito mais nova que eu, ela ficasse horrorizada com o que estava ouvindo. Mas a jornalista não cai na dele, o que dá uma certa frustrada. O vampiro de Neterói faz a mesma coisa. ele vira no meio de todo esse furdúncio de um cara encontrado matando, matou sete meninos e ele já aumenta para 14. Tem lugares que dizem 17, 18, mas o número é 14. Só que sete são confirmados, bem espelhados da maneira dos outros sete que dão 14. E ele fala, óbvio, ele seria só um cara que matou a criança, não é? Já é horrível. Mas ele vira e fala assim, e aí, por que você bateu a cabeça dele? Porque a partir do segundo as crianças também tinham machucados na cabeça. Ele diz o seguinte, porque nessa segunda vítima dele, quando bate a cabeça e ele vê o sangue escorrendo, ele tem o desejo de tomar o sangue do menininho. Só que ele não vai tomar na hora porque ele tinha mais coisas para fazer com aquele corpo. Então ele guarda o sangue, ele estava com uma marmita na bolsa, ele pega o sangue do menino e guarda na marmita dele e ele vai comer depois a marmita dele com esse sangue. Pergunta, essa marmita foi achada, foi periciada? Alguém viu? Porque assim, inventar histórias horrorosas é fácil, provar a história que é difícil. Então assim, aí ele jogou que ele tomava o sangue dos meninos, de todos, porque ele percebeu naquele momento o horror de quem ouvia. E batata, virou imprensa lotada, capa da veja, fez de tudo, jornal nacional, vampiros de Niterói. Por quê? Primeiro não foi em Niterói, foi numa outra cidade, ali perto. É como se fosse Santo André e falar que foi São Paulo. Segundo, ele fala que tomou, mas se provou. Terceiro, ele fala que foram 14 meninos, só tem 7 vítimas confirmadas. E quem analisa os depoimentos dele na forma de matar, tem espelhamento de 7 para virar 14. Então como ele é muito mentiroso, dentro do seu próprio universo egocêntrico e narcisista, eu não sei se ele é vampiro. Eu tenho dúvida se ele é vampiro. Mas como, a minha dúvida não vai me dar absolutamente nada, só estou dizendo que eu tenho, porque eu acho que ele pode mentir até nisso. Mas assim foi, se tornou essa grande personagem do vampiro de Niterói. Ele não foi nem a julgamento, porque foi comprovado que ele é além de psicopata, ele tem uma doença mental não encontrada. Não é esquizofrenia, mas não é isso, não é aquilo. Então ele foi para o manicômio judiciário. Ele depois que vai para o manicômio, ele foge, ó, que danado. Tem um ano que ele foge. E ele cai fora e vai para o Ceará. Ele dura acho que 10 dias, sumido. Não foi encontrada nenhuma criança por esse caminho, morta. Então significa que ele não matou ninguém ou significa só que não foi encontrada? Não sabemos. E ele, depois ele retorna ao manicômio, e lá no manicômio está. Como já falei aqui algumas vezes, o manicômio judiciário era até então o nosso, a prisão perpétua, porque de lá poucas pessoas poderiam sair. O Marcelo está num manicômio, ah, esqueci o nome agora, mas o advogado dele vai falar, o nome de homem, esqueci, ali no Rio de Janeiro, onde a cada 3 anos é feito uma reanálise dele. E a cada 3 anos se faz, a cada 3 anos ele se mantém igual. mas, criminalmente falando, ele está chegando no limite do tempo que uma pessoa pode ficar presa, que são os 30 anos. Em 2017, um outro advogado de defesa, não esse com quem nós vamos conversar agora, ele pediu a liberdade do Marcelo, em função de chegando aos 30 anos. Foi negado. Em 2021, foi feita uma nova análise do Marcelo, que também foi negado. a soltura dele. Esse advogado entrou agora faz 6 meses no caso, só que ele está tendo uma preocupação com a sociedade e também com o seu cliente, mas para que o Marcelo não seja solto do manicômio, algo que vai ser, gente, a partir de agosto agora, você já não recebe mais um vampiro de Niterói em manicômio judiciário. Não vou contar aqui agora, porque quem vai contar é esse advogado, que está no dia a dia dessa luta e vocês vão descobrir o risco que nós estamos correndo. É muito sério isso. E nós temos que exigir dos deputados, você votou, não importa se votou direita, esquerda, centro, centro-esquerda, anulou, você continua sendo brasileiro, você não tem direito de pedir. Nós precisamos pedir para o nosso Congresso mudar essa lei. É uma lei idiota da Constituinte de 1988, colocando o fim dos manicômios. Eu acho até que era por conta da época da ditadura, porque na época você era jogado em manicômio e dane-se, você tinha barbacena, você tinha outras formas. Hoje, os manicômios judiciários, eles são muito mais humanizados, já tem a humanização dentro dos manicômios judiciários. Quem vai para manicômios judiciários, gente, quem matou, quem é bandido, você tem uma doença mental, mas você já entrou para o crime, aí você vai para o manicômio judiciário. É óbvio que eu não estou falando aqui para pegar uma pessoa e ficar dando choque na orelha dele o dia inteiro. Não pode ser uma coisa horrível. veja o Holocausto Brasileiro, a live que eu fiz com o Carlos, leia o livro Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. É aterrorizador. Só que ali, dentro do Holocausto, qualquer pessoa poderia ser jogada naquele tempo dentro daqueles... Você era... Você ser gay, seu pai te mandava para Barbacena ou para outros hospícios que tinham, inclusive em São Paulo, onde você era feito de lixo, não era de bicho, era de lixo. Isso mudou. É óbvio que não pode ser uma coisa cruel, torturadora. Ninguém é que está falando para torturar ninguém. As clínicas psiquiátricas são necessárias para quem tem seus problemas e elas ali têm que ficar um tempo porque elas mesmas querem. Não dá para jogar agora no CAPS, nesse sistema que nós temos de integração, acho bonito quem consegue, mas você não pode pegar um maníaco do... O maníaco do parque nem está no manicômio, esse vai sair e eu não sei o que vai acontecer. você não pode pegar um vampiro de um heterói, um cara que está há 30 anos afastado da sociedade e você vai descobrir como ele está hoje, então é assustador para ele mesmo, botar esse cara de volta para cá na rua. Não é bom para ele, é péssimo para nós. Então a briga que vem agora aí, que esse advogado está pedindo, é algo que você tem que assistir e eu, aqui, eu já abro uma coisa que eu detesto fazer, mas eu vou dar a minha opinião e eu concordo sempre, sempre com esse advogado. Não vou entrar no mérito se ele deveria ser mantido como um nome criminoso ou não, mas eu vou entrar no mérito que ele tem que continuar fechado no local. Vamos entender agora o que que o advogado está, pelo que que o advogado está lutando. Porque se ele não conseguir isso que ele está pedindo, em um ano, todas as, depois de agosto, todos esses manicômios vão estar fechados e essas pessoas, esses bandidos, presos, esses criminosos assassinos vão estar na rua. Eu conheci um caso que é o maníaco da Cantareira que o irresponsável de um médico lá do manicômio aqui, na norte de São Paulo, estava fazendo um teste com ele, deixava ele sair a sábado e domingo. Vai ficar, fica o fim de semana em casa. Nossa, ele voltava a segunda, olha que coisa maravilhosa. Só que aos fins de semana ele matava crianças. Esse médico, inclusive, morre de infarto seis meses depois. E tem o Cadu, outro exemplo ótimo do que matou o cartunista Glauco, o esquizofrênico. Ele sai do manicômio, é libertado depois de três anos, porque algum médico inteligentíssimo deu laudo, e ele vai pra Goiânia de novo, estamos lá em Goiânia, e ele mata, ele morre dentro da cadeia, porque ele tem uma coisa de novo, ele vai preso e tal, entra em bate lá e morre. O maníaco, o atirador do shopping está pedindo pra sair faz tempo, do manicômio, o pai dele não deixa. Porque o maníaco, o atirador do shopping se sair, qual a tua garantia que ele não vai entrar num outro shopping e atirar de novo? Ele já passou a cancela, isso o doutor Guido Palomba já me falou 500 mil vezes. Não é todo esquizofrênico que é assassino, mas a partir do momento que você passou a cancela, você da cancela não estará como voltar, seja louco ou seja ação. A diferença é que o louco ainda, o louco, desculpa falar a palavra louco, mas é a forma até que o doutor Guido fala, o esquizofrênico, no caso, se for como é o atirador, ele tem ainda aquele comando de voz que só é parado à base de medicação. Você acha mesmo que o cara vai ficar tomando remédio? Ah, sim, ele vai sair, todo dia de manhã ele vai passar no cápsula, pegar o remédio, vai tomar de 4 em 4 horas. Você precisa de alguém dando remédio para a pessoa tomar. Não adianta, gente, não adianta fazer de conta que isso não existe. A esquizofrênico, os que não matam e que tem aqui dentro da sua vida normal, a doutora Rosângela Monteiro conta a história do pai dela, precisa de atendimento 24 horas. A família da doutora Rosângela, e eu sei porque eu convivi um período, ela se mudava, fazia turnos para que o pai não ficasse sozinho, porque ele pode entrar em surto, pode não tomar remédio, o remédio chato. A gente esquece, às vezes, gripado, com a gripe, gritando, a gente esquece de tomar o Nau-Decon de novo, quem me diz que a gente vai tomar o remédio a gente aqui? Então, essa discussão importantíssima que esse advogado está trazendo, do advogado do Marcelo, do Vampiro de Niterói, é importante para você, é importante para mim, é importante para todos nós. A gente precisa pedir que esses manicômios, essa lei ridícula que foi feita lá em 88, sancionada, acho que em 2001, e colocada agora em, que a CNJ, CNJ, só falou, olha, tem uma lei, tem que pôr em prática, a lei está aqui, você não quer a lei, tem que voltar lá atrás no Congresso, a lei não existe, e está certa a CNJ, ela precisa fazer com que as leis que estão na nossa Constituição sejam aplicadas, essa é uma delas. Vai ser bom? Não vai ser bom. eu estou receoso, mas muito. Quantos vampiros de Niterói estão dentro dos manicômios e nós não sabemos? Qual é essa população carcerária dentro do manicômio judiciário? Vai estar solto, vai estar solto na sua cidade, na minha, na minha rua, no teu, na tua, vai estar em todo mundo, viu? E eles viajam, eles conseguem viajar, porque é engraçado, né? Tomar o remédio, não toma, mas sabe pegar um táxi, um Uber, entrar num navio, entrar no rio, entrar no mar, entrar na piscina, pegar um avião e aí se bobear até no submarino lá, pode entrar e sumir junto com todo mundo. Então, a gente precisa pedir para que isso seja revisto. Revesto? Para que isso seja revisto. Até errando português eu estou. Então, eu te convido a assistir, eu vou deixar a entrevista aqui na íntegra, porque eu acho tão importante essa entrevista para todos nós, como sociedade brasileira que somos, eu vou deixar na íntegra. Você vai até reouvir coisas que eu falei aqui, mas não que é demais um bom conteúdo a gente dar uma reouvida, ainda mais com outra pessoa contando e uma pessoa que está no local. Ele vai te contar, o advogado, como está o Marcelo hoje, como é o Marcelo de fato, sobre o crime, o que que realmente existiu e qual é o futuro do Marcelo e o futuro do Brasil no meio da história toda. Vamos ver? Mas ó, quando acabar a entrevista não para não, porque tem meio que hora. Então, eu vou conversar com o Dr. Luiz aqui para a gente saber como está hoje em dia o Vampiro de Niterói e o que que ele está pleiteando agora, como fica o Vampiro de Niterói, que é esse o nome que foi dado do Marcelo, com relação ao fim dos manicômios. Temos várias conversas por aí. Dr. Luiz, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o meu convite para a gente conversar sobre o Marcelo ou o Vampiro de Niterói. Beto, eu que te agradeço por essa oportunidade, essa abertura de a gente poder falar, dialogar, explicar a situação do Marcelo e, sobretudo, explicar o que a gente pretende a partir desse momento com o fechamento temerário dos manicômios judiciários. Exatamente. Deixa eu pedir uma ajuda para o senhor. Para quem não conhece, me dá um resumo da história do Marcelo. O que aconteceu na década de... Você é muito novo, estou vendo que você é novo, você devia ser criança na época do Marcelo. Na época dele, sim. Podia ser uma vítima dele. Se você puder me dar um resumo da história do que aconteceu no começo da década de 1990, que é uma década, é um começo muito doido, porque a gente tinha os emasculados, tinha o caso Evandro, tinha o caso o Leandro Bossi e o Vampiro de Niterói. a gente tinha ali crianças sumindo, tinha também aquela senhora que sequestrava crianças, mas o Vampiro foi, o Marcelo, foi uma coisa muito forte. Se você puder me resumir o que aconteceu, quantas vítimas, por quantas vítimas ele foi julgado, condenado, se teve o julgamento, porque ele foi dado iniputável. Se você puder me dar esse resumão, eu te agradeço. Então, a década de 90 como um todo, foi uma década onde os psicopatas, de forma geral, prosperaram bastante, até pela precariedade do sistema investigativo da época. Ainda não se falava nem na questão da perícia de DNA e o que mais, ou seja, era uma precariedade muito grande das nossas polícias como um todo. A gente estava no início da polícia investigativa, como a gente conhece hoje. Então, nessa época, de fato, houve essa, como é que eu vou dizer, esse crescimento desses indivíduos que agiam ali e não eram caçados, não eram encontrados. O Marcelo surge nessa época. O Marcelo era uma pessoa humilde, de família humilde, que nasceu na comunidade da Rocinha, que é uma das maiores comunidades da América Latina, para quem não conhece, quem não é aqui do Rio. A mãe dele muito pobre, o pai também sem muitas condições. Ele alega que cresceu num lar desconstruído do ponto de vista que visualizava violência, agressões. O Marcelo, desde criança, sofria bullying na escola. As crianças chamavam de retardado, diziam que ele não tinha capacidade. Os professores, naquela época, a gente deve lembrar disso, quem foi criança naquela época, a gente lembra que os professores também tinham uma severidade maior, muito grande isso. E o Marcelo, a família nunca se preocupou em buscar uma escola apropriada para o desenvolvimento dele, ou mesmo um tratamento para esse desenvolvimento. Então, o Marcelo, que já não tinha um desenvolvimento mental completo, ele tinha que conviver com crianças cujo intelecto era praticamente normal. Então, uma criança que normalmente já sofria bullying, no caso do Marcelo, isso era amplamente maximizado. O Marcelo, então, ele cresce ali um pouco, ele foge de casa, ainda criança, querendo sair daquele lá, ele vai para as ruas, ele não tinha como se sustentar, então ele começa ali uma prostituição, ele começa a ganhar dinheiro com essa prostituição, mas ele afirma que ele não gostava daquilo, ele não tinha prazer em se prostituir, mas era o que rendia dinheiro. Quantos anos ele tinha, mais ou menos? Olha, nessa época, em torno de 14 anos aproximadamente, que ele alega. Então, ele sai ali, começa a ganhar dinheiro com essa prostituição, ele vê que é um dinheiro entre aspas fácil, se mantém ali naquela vida, porque ele coordena a vida dele, ele não deve mais satisfação à família, ele saiu daquele ambiente familiar, a visão dele desconstruída, ele se afasta daquelas zoações, daquelas perversidades ali, segundo ele, e começa a guiar a vida dele por conta própria. Nesse momento, ele decide também trabalhar de forma ali, como é que eu vou dizer, por fora, como panfleteiro, distribuindo panfletos, enfim, e a partir dali, ele começa a conhecer esse lado da sociedade que ele não, diz ele não tinha contato antes. Um lado perverto, um lado cruel, ele retorna pra casa, sofre ainda mais agressões ali, ele alega que sofreu uma agressão sexual quando novo nessa idade, e aí surge, o famoso vampiro de Niterói, surge essa imagem mítica do Marcelo, alega-se aí 13 vítimas, existe aí uma modulação desse número, fala-se entre 13 e 14 vítimas, todos meninos, em idades até 12 anos, por que 12 anos? O Marcelo, ele alega que ele estava num culto, não vou nem falar qual é a religião aqui, mas enfim, ele estava num culto, e o líder religioso, na sua manifestação ali explicando, ele fala o seguinte, olha, as crianças até 12 anos, elas não passam pelo inferno, elas vão direto para o céu. Obviamente que o líder religioso estava compatível com a criança, não há o que se contestar quanto a isso, querendo dizer que a criança é muito pura até os 12 anos, ela não possui pecado, então ela não passava ali por purgatório, não era condenada, e o Marcelo ele se preocupava com isso, pelo menos é aquilo que ele conta na versão dele. Então, doutor, olha, eu só matava até 12 anos, por que? Se deixasse passar daquela idade, elas iriam pecar e elas seriam condenadas ao inferno, porque na visão dele é o que aconteceu a ele, ele se entendia como uma pessoa que passou a pecar, ele passou a ter nojo dele mesmo pela questão da prostituição que ele praticava, e ele começou a julgar que o que acontecia com ele na infância era uma coisa corriqueira que acontecia com todas as crianças. Então, o ódio que ele sentia, isso na mentalidade dele, essas crianças também tinham. Então, assim como ele iria para o inferno, essas crianças também iriam. Então, com essa mente já deturbada por problemas mentais e por uma psicopatia altamente acentuada, na mente dele ele encontra essa justificativa. Olha, eu estou matando, mas não é por crueldade, eu estou matando porque eu estou impedindo na verdade elas de terem uma condenação eterna. Essa era a visão dele, para a gente ver como é que isso é deturpado. Só que, obviamente, isso também não se coadula com a prática dele. A gente vê isso. Porque os meninos eram todos estrangulados com a própria camisa, o que demonstra uma vontade também de usar uma peça pessoal dessas crianças para pôr fim nessa vida. Então, assim, isso é um fator que quando a gente pergunta a ele, ele não traz uma explicação. por que você usava a camisa? Ah, doutor, não sei, era o que tinha a mão. Mas haviam outros métodos, havia o estrangulamento com as próprias mãos, havia outras formas. Então, por que a própria camisa? Era uma assinatura muito própria dele, do modo superante dele. E a forma também, como é que eu vou dizer, o troféu que ele guardava, os shorts das crianças eram sempre shorts, os crimes sempre muito bárbaros. Então, assim, o primeiro... A violência sexual. Sim. Ele violentava as crianças. Sim, violentava. Havia essa violência sexual, que aí a gente... Aí é uma interpretação nossa, tá? É uma interpretação nossa, ele não trata sobre isso, mas é a nossa interpretação, que na mente dele, como ele sofreu essa violação sexual lá atrás, ele enxergou naquele monstro, que ele ia mandar uma mensagem para aquele monstro da seguinte forma, olha, eu sou pior do que você. Você me transformou no que eu sou, mas eu posso ser muito pior do que aquilo que você era. Então, a vontade dele de superar em maldade aquele ser que causou tudo aquilo a ele, tá? Mas isso aí é uma interpretação meramente nossa. Interessante. Não há uma... Não há uma explicação dele, entendeu? Só que eu te cortei, o que você estava falando? Ah, então termina o que você ia falar, até porque, e depois me volta para o começo, você estava me falando a primeira vítima ou alguma vítima que você ia falar. Então, a primeira vítima, não houve essa questão de beber sangue, ele violou a criança sexualmente, ele mata ali e pronto, acaba por ali. Na segunda vítima, até de uma forma acidental, quando ele mata, a criança bate com a cabeça, escorre o sangue e por uma questão ali de momento, ele decide lamber aquele sangue. a partir desse momento, ele passou a gostar da situação. Ele diz que ele gostou, que ele se sentiu bem com aquilo. Então, a partir da segunda vítima para lá, ele já pegava a pedra, batia na cabeça, tirava o sangue, extraía e colocava na marmita dele e depois ele tomava. Então, aí surge essa questão, entre aspas, mítica do vampiro de Niterói. E, de uma forma geral, a sociedade como um todo, ela olha o psicopata e ela tem o psicopata na mentalidade popular como aquele indivíduo charmoso. O psicopata, ele desperta no nosso subconsciente, talvez, aquela imagem mítica do próprio vampiro cinematográfico, que rouba vidas, que extrai o sangue, que é eterno, é um ser inteligente, que arma ciladas, enfim. Então, o Marcelo, ele se personifica nesse personagem e é personificado também dentro desse personagem pela própria sociedade, que passa a colocar ele até como inteligência, na verdade, acima do que ele, de fato, possui. Ele era, assim, uma pessoa que conseguia tramar ali emboscadas para as crianças? Sim, porque o que ele chegava e falava? Olha, você me ajuda aqui, eu preciso da sua ajuda para acender uma vela ali para São Jorge ou para qualquer outro santo, enfim, eu te dou aqui uns cruzeiros e você vai lá me ajudar. E isso levava a criança para as zonas ermas, desertas, e ali ele praticava os seus atos. Então, quer dizer, mas isso não demanda um alto índice de inteligência, ele estava lidando com crianças inocentes, puras, que queriam ali fazer um ganho de dinheiro para talvez levar para casa, comprar um doce, enfim. Então, se você tem conversa com o Marcelo, vê isso, ele não é um psicopata clássico, graduado aí com inteligência acima da média, capaz de fazer grandes filotecnias intelectuais. Ele não é o Hannibal Lecter, ele não é o Dexter, mas ele conseguiu viver bastante tempo matando as crianças. Você me falou que ele tem um retardo, o que ele tem de problema mental diagnosticado? Então, vamos lá, o problema mental dele é uma questão muito complexa, é uma zona muito nebulosa, porque os próprios psiquiátricos que tratam dele não fecham um diagnóstico claro, tá? De início, se pensou aí numa esquizofrenia, porque ele alegava ouvir vozes, mas essa esquizofrenia não ficou de fato comprovada. Agora, o que tem de fato ali é um transtorno psicossocial, antissocial, de natureza antissocial, que é essa psicopatia, isso aí é muito claro. Mas essa psicopatia não está sozinha, ela coabita com alguma outra doença mental ali que incapacita ele. Agora, o que de fato isso não tem diagnóstico fechado na condição do Marcelo? Então, assim, a mente dele é uma bomba atômica. A gente não consegue entender de fato o que tem ali dentro. Como é que a gente fica sabendo que ele tomava o sangue das crianças na marmita dele? É ele que conta? Então, a gente tem até um livro aí que foi lançado um tempo atrás, que foi feita uma entrevista com ele, que é o livro da Ilana Cazói, eu agora não vou me lembrar o nome do livro, eu até tenho, mas não me lembro o nome, onde ela trata de todos os psicopatas, da maioria dos psicopatas, internacionais e brasileiros. E ela cita aí um capítulo dedicado ao Marcelo. E o Marcelo, ele conta de forma muito detalhada cada um dos assassinatos que ele produziu e como ele fez. Então, o nome de cada vítima, como é que ele agiu, como é que ele atraiu. Entende? Então, ele conta ali que ele botava aquela marmita por baixo e depois, de coletar, ele bebia. E que ele sentia prazer nisso. Tem alguns estudos que falam que essa questão de consumir sangue e a questão de comer carne tem a ver aí com a função sexual. Tem a ver com essa questão desse lado sexual, dessa questão da sexualidade. Então, comer carne, ele relata, nessa entrevista, pra mim ele nunca falou isso, inclusive negou, mas ele relata que ele tentou provar carne, não gostou, não curtiu aquilo, então ele ficou apenas no sangue. E aí fala-se muito da questão do canibalismo. Não é canibal. Na verdade, por uma questão de nomenclatura, não se pode atribuir canibalismo a ele, porque o canibalismo é a ingestão da carne humana. A ingestão do sangue tem um outro nome que, infelizmente, agora não vou me lembrar. É o vampiro. Mas fica no vampiro. Agora, o que eu pergunto isso é o seguinte, existe o narcisismo do psicopata. E muitos psicopatas também, eles acabam, às vezes, exagerando porque eles sabem que aquilo dá uma manchete boa. Eu digo o seguinte, é ele quem conta que tomava o sangue. Ninguém viu ele tomando o sangue. Se ele não contasse que tomava o sangue, ninguém saberia. Perfeitamente. E o Marcelo tem um fator muito interessante de você ver, ele adora posar para as fotos. Ele adora ser a manchete. Ele quer saber como vai ficar na capa. Então, eu até me questiono o sangue dele, às vezes, se ele poderia ter, ele confirma até hoje que ele bebia sangue. Sim, confirma. Até porque, senão ele perde o título de vampiro. Ele vai virar só o serial killer de Niterói de criança. Ele é pego, o Marcelo, pelos dois irmãos que lhe oferecem comida, não é isso? Exato. É o Aldair e o outro menino que era irmão dele. Esses meninos, ele pega, leva, foi a primeira vez que ele decide pegar dois de uma vez só. Ele achava que manteria aquele controle. Quando ele está fazendo ali os atos com um dos irmãos, o outro consegue, no descuido do Marcelo, escapar, volta para a cidade e conta tudo o que aconteceu. Vai para a delegacia, conta os relatos. A polícia, então, que já estava investigando, correndo atrás desse psicopata, esse serial killer de crianças, acha o Marcelo no local que ele estava trabalhando ali, confletando, na época. E o Marcelo teria dito para os policiais, isso aí está até no processo, vocês demoraram para poder chegar, eu achei que vocês iam vir antes. Então, isso mostra o narcisismo acentuado dele. Ele gosta muito de aparecer, ele gosta realmente de ser o centro das atenções e é um dos fatores que até nos fez pensar durante o período, como você mesmo colocou. Primeiro, se ele bebia o sangue. Segundo, se de fato ele seria responsável por todas essas mortes. Claro, ninguém aqui está querendo eximi-lo dos crimes, de forma alguma. Os crimes estão lá, foram cometidos, ok, mas será que foram 13? Será que ele não aumenta isso? Porque até o próprio modo desoperante dele, contado detalhadamente, nessa entrevista que ele deu à Elan Macazói, quem for parar para ler vai ver que o de um é praticamente igual ao outro mudando muito pouca coisa. Mudando muito pouca coisa. Então, assim, é muito difícil compreender o marcar de ela. Quantos shorts, se ele era o troféu dele, quantos shorts de meninos ele tinha? Então, os shorts, aproximadamente sete ou oito shorts. Nunca foram achados mais do que isso. Então, para 13, quase dobra o número de crianças. Sim, praticamente. E existem treze mortes comprovadas, treze crianças que morreram e ele foi julgado por treze mortes ou só acharam? Ele falou que matou treze, mas só se acharam x. Como que foi isso? Não, acharam poucos corpos, acharam oito corpos na época, não foi mais do que isso. Treze é um número que ele confirma, falam em quatorze muitas vezes, ele não reconhece quatorze, ele só conhece essa, só reconhece essa numeração aí. Tinham treze crianças desaparecidas que as mães apontaram? Como a gente estava até falando aqui inicialmente, era a década de 90 e criança desaparecia de uma forma muito rápida, muito fácil, né? Então, dificilmente a gente consegue atribuir de fato a ele. Havia tantos psicopatas naquela época soltos por aí que é difícil a gente atribuir. Sim. Ele nasce na Rocinha, ele vive por... Por que ele vai para Niterói? Por que ele vive Vampiro de Niterói? Quando ele foge de casa, ele vai para a região de Niterói. Ah, daí já ele já vai, tá. Exato. Na verdade, nem é bem Niterói se a gente for aqui se focar muito na questão da geografia, é Itaboraí. Só que eu acho que Vampiro de Itaboraí não ficava legal, não soava bem. Não pega tanto. Niterói é uma cidade mais conhecida, já tinha sido capital de estado. E aí, você estava me contando, ele vai para Niterói por quê? Então, ele vai para Niterói quando ele foge de casa, então ele decide para Niterói. Agora, por que dessa escolha dele, né, é algo que a gente não... Tinha parente, alguma coisa ali? Não, não tinha, não tinha parentes. O Marcelo, ele só tem parente. Hoje, praticamente, só tem um irmão, né, que a gente não tem contato também, não fiz contato muito com o irmão dele, que segundo o Marcelo, é motorista de ônibus, tá, a mãe dele já é falecida, o pai também, e ele tinha uma família, salvo engano, agora no Ceará, que quando ele fugiu pela primeira vez, primeira e única vez, né, no manicômio, ele chegou a fugir logo no início, quando ele foi ali mantido, ele chegou aí para o Ceará, aí ficou quatro dias foragido, alguém reconheceu ele lá, e falaram, né, entregaram, ligaram para o disco de anúncia, que na época ele foi recapturado, trazido de volta para o Henrique Roxo, onde ele permanece até hoje. Ele foge logo, ele é preso em 93, não é isso? Em 93, salvo engano, foi ali por 96, 96, 97 a segunda. E ele, sabe se ele conta, ou descobriram, ele teve alguma vítima nesse percurso entre Rio de Janeiro, porque ele deve ter ido de carona, de pé, porque como é que ele, não tinha dinheiro, não tinha nada, não foi para o aeroporto. Não teve, não tem relato de vítima, não tem relato de nenhuma criança desaparecida nesse trajeto, ele próprio não fala sobre isso, ele só fala que fugiu para ver a família, para ir para lá, porque ele queria reconstruir a vida dele. Então assim, não tem relato de nenhum incidente nesse sentido. Tá. Aí ele ficou, ele não foi julgado, foi? Ele já foi imediatamente colocado iniputável? Como é que foi a história do julgamento dele para ele já cair? Porque hoje ele está no manicômio. Isso. Então não teve julgamento porque ele é completamente iniputável, realmente, já está em medida de segurança, não tinha como atribuir pena a ele. Já foi direto? Sim, direto. E ele está lá desde então, desde 1993. Como que ele está? Porque assim, ele gostou de posar para foto, ele deu bastante entrevista, mas é natural, porque depois dele veio o maníaco do parque, depois do maníaco do parque veio o maníaco de Goiânia, depois do maníaco de Goiânia veio Isabela Nardone, da Isabela Nardone veio a Suzânia Ant, muitas outras celebridades ou vítimas famosas tomaram o lugar dele, ele é muito, ele gostava, ele foi capa da Veja, ele adorava, quando a Veja era a Veja. Como ele está hoje, você entra no caso que ano? Desde quando você conhece o Marcelo? Porque de novo, você é muito novo. Eu estou nesse caso do Marcelo praticamente há três meses, eu conheço o Marcelo dentro desse período de três meses, entrei já praticamente com esse tempo dele de segurança estourado, porque o prazo máximo são de 30 anos, por analogia, que a pena máxima no Brasil antes do pacote anticrime era de 30 anos, com o pacote anticrime foi para 40, mas como o Marcelo já respondeu, ou seja, é anterior ao pacote anticrime, ele não pega essa mudança, então o máximo para ele seria 30 anos, então por analogia ele já deveria sair, e aí é essa saída que as pessoas confundem muito, o advogado entrou com um pedido de liberdade para ele, meu Deus, quer botar esse psicopata na rua, não, liberdade, aqui que a gente fala, um termo técnico, ou seja, sair dessa questão de estar cumprindo ali uma medida de segurança, de estar custodiado pelo Estado por questões criminais, mas o que a gente pede desde o início é que ele permaneça custodiado só que de forma civil, ou seja, que ele vá para a residência terapêutica, e a residência terapêutica, que a gente vai conversar aqui mais à frente, ela é muito diferente do sistema de cartes, que o Estado quer mandar todo esse pessoal, sem capacidade de receber. A gente já deixa esse prólogo aqui, eu só queria entender alguns pontos antes, você entra no caso por quê? Se essa é uma pergunta indiscreta, você não precisa responder, mas eu preciso te fazer, por que você virou advogado do Marcelo? Então, vamos lá, eu fui procurado, na verdade, por uma pessoa que se colocou, entre aspas, como um benfeitor dele, então me procurou, falou, olha, eu queria que você ouvisse o caso do Marcelo Costa, desse uma olhada para mim e dissesse como é que a gente pode fazer para melhorar alguma coisa a vida dele. e eu realmente desconhecia o caso do Lompeiro de Terói, joguei na internet, vi, é impossível para um criminalista, pelo menos eu acredito, para a maioria dos meus colegas, é impossível a gente ver um caso desses e, como todo mundo na sociedade, o perfil do psicopata é aquele perfil que nos interessa de investigar, de correr atrás, de tentar entender minimamente do ponto de vista profissional nosso. Então, foi um caso interessante para se trabalhar, é um caso que eu tenho interesse de pesquisar, estudar, conhecer, e ainda mais sendo pago, a gente prefere, obviamente. Ou seja, não é pró-bono. Não é pró-bono, não faria, não faria pró-bono, inclusive é uma coisa que eu até cobrei acima do valor que a gente costuma cobrar, até pela... Peraí, ah, tá. Tá, voltou, voltou. Voltou. Então, quer dizer, não é pró-bono, eu cobrei até acima da média que efetivamente cobramos no escritório para casa dessa forma, até por se tratar do que era. Então, assim, eu olhei aquilo e o meu primeiro impacto foi, antes de responder se aceitava ou não, foi o seguinte, olha, como é que vai ser isso? Como é que é defender uma pessoa dessas? Eu consigo colocá-la em liberdade? E mais do que eu consigo colocá-la em liberdade é eu devo colocar a liberdade? É a pergunta que a gente se faz. Obviamente, como criminalista, nós não defendemos o crime, nós defendemos o direito da pessoa. E pela Constituição nossa, 30 anos é o máximo que ele pode passar ali. Então, eu olhei aqui e falei, bom, eu tenho que encontrar um meio termo aqui, ajudar o rapaz, né, obviamente, fazer alguma melhoria para ele, sem, contudo, prejudicar o lado da sociedade, porque a gente não está tratando aqui de crimes comuns do dia a dia, como é um tráfico, como é um homicídio esporádico, em que o indivíduo, ele pode cumprir pena, se ressocializa, volta para a sociedade, trabalha, estuda, se reforma e não vai acontecer. A gente está tratando de uma pessoa que não controla sua própria vontade, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, a ressocialização ali, a chance disso é zero. Então, eu falei, olha, eu vou assumir o caso, mas eu te adianto que liberdade plena, de chegar, cuidar da vida dele sozinho, isso não vai acontecer. mas a gente pode tentar uma melhoria sim, para que ele vá para uma residência terapêutica, para que ele seja cuidado em algum lugar. Se você mesmo quiser tentar ser uma pessoa que responda por ele na rua, eu não vou responder por ele na rua. Não, você não, tira. Eu não vou. O vampiro comigo não vai ter, eu não vou ter espaço para ele. Mas, então, é interessante, o que você quer, na verdade, tirar, ou ver se eu estou correto para ver se as pessoas vão entender. você quer tirar agora, ele já não é mais um criminoso, porque o crime ele já cumpriu, a pena ele cumpriu, mas ele precisa ser mantido em tratamento, é isso? Exatamente. Aí, como homem civil, como homem já não é mais um criminoso. E o que muda? Ele mudaria de lugar, ele se mantém no manicômio, o que muda? Ele sai do manicômio? Não, então, muda porque ele sai do manicômio judiciário, contudo, ele vai para o que a gente chama de SRT, que é o Serviço de Residência Terapêutica. O que é esse Serviço de Residência Terapêutica? É como se fosse, vamos dizer, mal comparando aqui, uma casa de repouso, um asilo, enfim, que o Estado mantém e que recebe ali egressos, que estão há dois anos ou mais, dentro do sistema de manicômio judiciário e que não possuem mais vínculo familiar ou cujo vínculo familiar está intensamente prejudicado. Dentro desse programa, ele tem atendimento com profissionais 24 horas de acompanhamento. Então, ele não é uma pessoa que ele vai sair e vai conviver com outros. Ele não vai estar dentro de uma ala psiquiátrica, por exemplo, junto com a avó de ninguém, junto com o pai de ninguém que nunca cometeu um crime. Ele vai estar inserido em tratamento, não mais em cumprimento de medidas de segurança, mas em tratamento, junto com outras pessoas que também cometeram ilícitas penais, por força dessa questão patológica, dessa patologia. deixa de chamar manicômio judiciário e passa a se chamar casa de... Residência terapêutica para... E ele vai viver com criminosos da mesma... Também que estão na mesma situação que ele. Mas aí ele fica para sempre. Sim, mas aí é um tratamento, entendeu? Aí não se pode mais falar que ele tem cumprimento de pena, porque o tratamento, vamos lá, uma pessoa que tem câncer, ela vai se tratar quanto? Ela vai se tratar praticamente eternamente. Uma pessoa com problemas psicológicos graves, ela vai fazer um tratamento eterno. Mas a natureza disso não é mais uma natureza de cumprimento de pena. Não é mais uma natureza, como é que eu vou dizer, de... Por conta dos crimes dele, das práticas perpetradas. Porque isso já pagou. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que vai atendê-lo, porque você imagina o seguinte, bota o Marcelo hoje na rua, não tem família, ninguém quer responder. Eu ia te perguntar isso, eu estava entendendo, que vocês estavam querendo jogar para um CAPS da vida, para um autotratamento. Estou feliz da vida de estar ouvindo o que você está me trazendo aqui. Porque vocês estão olhando, ele não tem... Alguém visita o Marcelo? Hoje não. Hoje ele não é visitado, ele foi visitado durante muito tempo pela mãe, quando estava viva, com o falecimento da mãe, ninguém mais visita. Ele tem até aí uma visita ultimamente, mas assim, que vai visitar outra pessoa lá dentro e acaba visitando ele, porque se compadece dele. Então tem ali acesso, tal, conversam, mas é aquela coisa de, ah, me compadeci, eu vou lá falar com ele, ok, pronto. Mas assim, vínculo mesmo, de vir para a rua e alguém se responsabilizar, hoje não tem. Ele até tinha me pedido para buscar pela família dele, enfim, não consegui contato, não achei ninguém, e acredito, é uma opinião mesmo, acredito eu, que o familiar vivo também não vai querer se responsabilizar. primeiro, por receio dele próprio, e segundo, porque, você imagina, o medo de colocar o cara lá dentro de casa e a própria sociedade ir lá, invadir a casa da pessoa e fazer... E desculpa, eu não deixaria meu filho com ele, e eu nem filho tenho, eu não deixaria minha... Eu nem filho tenho, eu não deixaria minha gata com ele, não deixaria, porque é uma pessoa que mostrou... É como um maníaco, e eu acho muito mais interessante como o vampiro de Niterói está, e o que você está fazendo agora, do que o maníaco do parque que vai ser solto daqui a pouco, porque ele foi julgado semi-niputado, ele está em uma cadeia normal, ele vai sair, acho que é 2025, se eu não me engano, e aí, nós vamos ter o maníaco do parque solto novamente, podendo pegar metrô, e podendo querer voltar para o parque, a gente não sabe, é da natureza dele, o que você está me trazendo, é, você quer tirar já, ele cumpriu a pena, ele já vai cumprir os 30 anos, que é o máximo que a Constituição permite para, antes do pacote anticrime, Domenico, como judiciário, ele segue para uma outra casa, onde ele vai se manter em 24 horas de atenção, e de lá ele não vai sair, então você sai de uma prisão para uma outra forma de viver preso, ele não vai sair, ele não vai sair para a rua, que é o que mais preocupa as pessoas, e o que eu acho muito interessante que você está trazendo. Vai mudar a nomenclatura, porém a essência é a mesma, ele vai permanecer em tratamento, porque uma preocupação do Marcelo hoje, que ele mesmo fala comigo, ah doutor, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer, eu ia querer fazer uma plástica, eu ia querer mudar de rosto, para as pessoas não fazerem maldade comigo lá fora, porque já falaram comigo que tem muita gente ruim lá fora. Ah vá, jura? Ele era um dos ruins aqui fora. No caso dele, quando você, quando a gente entrou em contato, eu falei, ah meu Deus, mas ele não vai pedir a liberdade do vampiro, eu não vou conseguir, eu vou ter que deixar bem clara a minha opinião, porque realmente, então estamos de acordo, porque ele ficando preso, se é na capa, se é aqui, ali, ele não pode viver porque ele matou crianças, gente. Dentro da lógica toda que você trouxe, muito obrigado, a sua análise foi muito, muito importante, muito boa, para a gente entender, a gente entende a cabeça dele, o que mostra que a cabeça dele é problemática aqui fora. Você me falou de tratamento, ele toma, há um tratamento o que? De remédio, ele toma remédio, o que ele faz? Não, hoje ele não toma mais remédio, isso é até colocado lá na VFD, eles informam que ele não está fazendo uso de nenhum psicofármaco, por quê? Não faz, não faz efeito, não vai tratar a situação, tá? Isso foi até uma questão que nós combatemos inicialmente ali, que nós falamos, porque ele deveria ser reavaliado a cada triênio, a cada período de três anos, ele deveria passar por uma análise clínica para ver se cessou ou não aquela periculosidade. Não ia cessar pela questão do quadro dele de psicopatia, que não tem cura, tá? Mas também não foi feito isso aí, então, ah, eu decidi, eu sou psiquiatra, decidi que eu não vou fazer a análise, não é bem assim, a coisa tem que ser feita a cada triênio e seja explicado por que que continua essa periculosidade. esse é o ponto, tá? Então, assim, uma coisa que eu critiquei muito também lá dentro é que ele nunca foi exposto aos estímulos que ele tinha aqui fora. E aí teve gente que falou assim, ah, doutor, o que o senhor quer? Que leve uma criança lá para dentro e bote na frente dele? Claro que não, mas existem formas da gente fazer isso. Tanto que no processo dele é dito que ele reagia a músicas infantis, como o Balão Mágico, as músicas da Xuxa, então, assim, toca isso e acompanha, deixa um profissional ali vendo como é que ele vai reagir. Você tem filmes aí internacionais, né, que passam ali crianças, enfim, mostra ali. Vamos ver qual é a reação dele vendo uma criança na televisão. Entendeu? Isso não foi feito. Se vai despertar algo, se não, entende? Porque a gente tem, ao mesmo tempo que existe esse índice de 98% dele ir para a rua e cometer, novamente, tudo que ele cometeu, a gente tem o fato de que ele passou quatro dias na rua quando fugiu e não cometeu. Então, assim, claro que eu não vou me segurar nisso, como eu não me segurei. Eu falei, olha, eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu não quero isso para mim, porque eu boto o indivíduo lá, tudo bem, sou advogado criminalista, a culpa não é minha, eu estou defendendo o meu cliente, fazendo a minha parte, ele vai para a rua e mata alguém. Isso pode acontecer com qualquer outro cliente meu? Pode. Mas até aí, eu olhei e falei, não, o cara quis se ressocializar, ele foi para a rua, botei na rua porque eu conversei, ele falou que queria se ressocializar, ele ia mudar de vida, não ia. São outros critérios completamente diversos. Agora, no papel do Marcelo, se eu disser que ele quer se ressocializar e eu disser que eu confio nisso, eu sou hipócrita. Que bom, que bom que você tem essa clareza. Quando você encontrou o Marcelo pela primeira vez, como é que foi? Se você puder me contar, como ele está, como ele é, o que ele responde, o que ele vê, você mais ou menos me falou coisas aqui, mas foi a primeira vez que você encontrou com ele, como é que foi? Então, o Marcelo, ele hoje está com 56 anos, ele está gordo, está bem gordinho, falar é muito difícil, a gente conversa com ele, aquela fala muito mansa, Oi, doutor, tudo bem? Bom dia. O senhor é advogado, o senhor é advogado da OAB? Então, assim, você vê que as questões dele, a capacidade intelectual dele é essa, o aperto de mão é aquele aperto de mão que não aperta, é um aperto de mão espelhado, então se eu fechar a mão, ele fecha a mão, se eu mantiver a mão aberta, ele mantiver a mão aberta, então faz ali um espelhamento tentando criar uma empatia, o que a gente chama de rapó, imitar o comportamento do outro ali naquele momento, para gerar uma empatia, gerar uma agradabilidade, digamos assim. Interessante, e ele tem noção, ele pede para, hoje, ele tem absoluta, quando você volta para o tempo do vampiro, ele volta forte de novo, ele conta quase com orgulho do que ele fez, com arrependimento, como é que ele fala? Ele já entendeu que se ele botar um pouco de culpa, as pessoas vão vê-lo melhor, como é que é isso? Vamos lá, esse é um ponto bem complexo, porque durante a entrevista com a Ilana Cazói, ela relata que ele tinha prazer em contar, e segundo ela, no livro, palavras dela, quanto mais ele acompanhava o sofrimento da equipe dela, ouvindo aquilo, mais ele se regozijava, mais ele se sentia bem com aquilo ali. Contudo, quando eu falo disso com ele, hoje em dia, ele diz assim, não, doutor, aquilo ali era coisa do demônio, entendeu? O demônio me obrigou a fazer aquilo, ele me falou para fazer aquilo e eu fiz aquelas coisas, mas hoje eu não quero mais aquilo na minha vida. Só que ele também reconhece ao mesmo tempo, se ele for para a rua e ficar vivendo lá, ele vai morrer. Ou alguém mata, esse é um fato, ou ele próprio acaba morrendo na periferia, porque não tem como se sustentar. Ninguém vai contratar. Então vai fazer o quê? Não tem onde morar. Vai morrer de fome. CAPES, para ele, é o quê? CAPES não é nada, porque CAPES é prática de portas abertas. Ah, olha, você tem que vir aqui hoje, você vai tomar um remédio, daqui a três dias você volta para pegar mais. Como é que ele vai fazer esse controle sozinho? Ele não vai fazer esse controle. Isso não existe. Total. Hoje, ele tem, já saiu? Como que está esse momento agora? Você pediu isso, eu vi que você me mandou algum material, mas eu queria que você me contasse. Vocês solicitaram essa transferência dele para essa casa, como é que está o processo hoje? Nós solicitamos, a juíza determinou que fosse feito um projeto terapêutico singular, no caso, um PTS, que a gente chama aqui. Então, a equipe já está fazendo isso para ver como é que vai ser esse procedimento. Porque não tem como. É uma grande, é um grande regu para o Estado, é um grande tabu para o Estado, na verdade. Porque ele não tem para onde ir. 30 anos é o máximo. Então, mesmo que não houvesse essa questão de findar os manicômios judiciários, no caso dele, no caso de alguns outros psicopatas que já são há muito tempo, eles vão sair um dia. É uma ilusão nossa achar que não. E hoje é falado sobre essa lei que vai acabar com os manicômios judiciários como também se fosse um projeto de lei novo. Não, ele é velho. Exatamente. Ele é de 1989, é feito por um deputado lá do PT, naquela época, o Paulo Delgado de Minas Gerais, que deu origem à lei de reforma da lei psiquiátrica, que é a lei 10.216 de 2001. E o que acontece hoje com essa situação? Essa lei não estava sendo cumprida, ela não tinha efetividade. Aí, o que veio que é novo é uma resolução do CNJ, a resolução 487, dando cumprimento a essa lei pré-existente, dizendo o seguinte, olha, está falando lá a lei antimanicomial, ela está dizendo que não pode mais haver esse tipo de lugar. Então, vamos tratar de trabalhar para fechar isso. Então, a partir de agosto, já não pode mais recepcionar novos internos nos manicômios judiciários. E já tem que começar a ir fazendo as transferências, para que em maio do ano que vem já estejam completamente extintos. Transferências para onde? Para essas casas que você falou? Aí é que está. Não, a casa de residência terapêutica é aquilo que nós estamos pedindo de uma forma singular, na verdade. Eles querem transferência para o CAPES. Só que o CAPES não vai dar conta disso. O SUS não tem conta disso, não dá conta disso. A questão da própria psiquiatria, né? A quantidade de profissionais de psiquiatria no SUS é muito pequena. Não dá conta de atender o público em geral? Vai dar conta de atender o pessoal? Não vai. Infelizmente, mas não vai. Ou seja, doutor, se o vampiro de Niterói não fosse de 1993, fosse de 2023, ele ia acontecer se em novembro de 2023, ele iria ficar onde? Na casa da mãe indo pegar remédio no CAPES? Exatamente. Se isso acontecer hoje com qualquer pessoa, pode ser, nós estamos ainda em agosto, mas vamos dizer, aconteceu em agosto, tá? Aconteceu em agosto, ah, posso mandar lá para o manicômio do judiciário? Não, não posso, que ele não recebe mais. E aí, o que a gente faz? Olha, mantendo a casa da mãe, orienta ele onde é o CAPES mais próximo, ele vai lá pegar remédio. Então, praticamente, a gente vai ter uma completa impunidade. Então, hoje, muitos advogados criminalistas brigam para que a pessoa não seja inimputável. Inimputável, falei certo, né? A partir de agosto, a partir de agora, os criminalistas vão brigar para que todo mundo seja inimputável para nem ir para a cadeia. Com certeza. É melhor... Se você coloca aí um... Não é? Todo mundo vira esquizofrênico. Vou para a cadeia, fico em casa, pego um remedinho, tem gente que ainda toma com bebida e fica bem. Hã? É algo que não foi conversado, esse projeto, ele estirpou praticamente, não apenas a sociedade do debate, como a própria rede técnica. Psiquiatra, o próprio Conselho Federal de Medicina não foi consultado. Então, não houve um debate amplo. Os profissionais não estão sendo ouvidos para poder discutir. E assim, eu não sou constitucionalista, sou criminalista, mas eu entendo que caberia aí à nossa Câmara de Deputados chegar, conversar e tentar fazer uma emenda à Constituição nesse sentido, em algo que vete esse pindar dos manicômios judiciais. Mas eu até anotei aqui para a gente o artigo 4º dessa lei antimanicomial, ela fala o seguinte, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes. Ou seja, essa resolução do CNJ, ela quer dar cumprimento à lei antimanicomial. Porém, a própria lei antimanicomial fala que a internação ela será necessária quando os métodos extra-hospitalares não forem suficientes. o CAPS é suficiente? Não é. Não é. Para alguns casos, não é. Muito bom. Estou impressionado com você. E quando sai a resolução do que você está solicitando para o Vampiro de Niterói, para o Marcelo? Então, estamos no aguardo, agora. A gente está esperando ser feito esse projeto terapêutico singular para ele, pela equipe do Henrique Roxo. Acabando de fazer esse projeto, eles vão juntar isso à VEP, nós vamos ver o que foi colocado ali e vamos solicitar de forma mais empática a transferência dele para essa residência terapêutica. Porque nós temos um tempo aí, um tempo hábil, bem razoável. Então, se, por exemplo, a gente viu aqui, a gente vai colocar ele na rua. Por uma questão de humanidade, ele não pode ir para a rua, é uma questão de humanidade com ele também. Então, assim, alguém olha assim e fala, meu Deus, mas o advogado de defesa ele está prejudicando o cliente? Não, de forma alguma. Porque aqui é um caso raro em que o bem da sociedade se coaduna com o bem do paciente, do cliente, nesse caso. porque o Marcelo ser jogado na rua de qualquer forma é uma desumanidade primeiro com ele e de forma secundária com a sociedade. Claro. Então, esses interesses estão casados aí. Com possíveis vítimas futuras. Porque eu estou pensando aqui de colocar esse caso, está tão bom isso que a gente está conversando, eu estava querendo antecipar, mas você acha que vale a pena esperar sair a decisão para daí você me contar o que aconteceu? Mas eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Eu poderia antecipar, não teria problema. qualquer coisa e depois a gente faz um adendo. E sobre o manicômio judiciário, não tem o que fazer, essa lei, vai ter a partir de agosto, acabou, ou está tendo uma movimentação entre vocês, criminalistas e psiquiatras, para que os deputados, se alguém estiver assistindo daqui, vamos pedir para os deputados, se alguém é bom, não vou voltar, porque um monte de gente assiste. Se alguém conhecer deputado, estiver assistindo, ou você aí que está assistindo aqui, peça para o seu deputado rever essa lei, é uma questão de ordem pública. Vocês que estão na boca da história, vocês estão se organizando para tentar evitar que isso aconteça a partir de agosto, que é daqui a pouco? Então, Beto, eu desconheço o movimento, tanto de criminalista, quanto de psicólogos ou psiquiatras, no sentido de embarreirar isso. Conheço alguns profissionais de psiquiatria e alguns membros aí do Conselho Federal de Medicina, que são contra isso, mas não estou vendo nenhum movimento organizado para impedir isso aí. Acho que isso aí é de alto interesse da sociedade, é importante a gente tratar. Eu acho que a nossa Câmara de Deputados está perdendo aí uma oportunidade enorme de contribuição para o país de se sentar e debater isso e trazer profissionais médicos para esse debate. Pelo menos que nesse primeiro momento, diga o seguinte, olha, não é que a gente vá manter esses manicômios abertos, mas vamos aguardar, segura um pouquinho, ao invés de ser agosto, vamos dar um ano para isso, vamos ouvir alguns psiquiatras, vamos ouvir profissionais de referência no meio, vamos ouvir os criminalistas, entende? Vamos ouvir todo mundo, vamos ouvir a sociedade. Mas principalmente vamos ouvir quem entende, gente. O deputado que inventa a lei, ele não pode ouvir, ele falou uma coisa assim, ah, eu não entendo disso, mas se um dia eu usar esse tipo de serviço, eu não queria que fosse assim. Ele não pode criar uma lei que ele não entende da lei que ele não falou com as pessoas, que ele não ia e conseguiu passar. É uma coisa que me impressiona, desde 89 está vindo, 2001 corroboram e agora chega em 2023 o problema história. Mas que de fato existe possibilidade disso ser adiado, existe desde que a sociedade aqui se organize e os deputados entendam que isso é importante para todos. Segurança é uma coisa importante para todo mundo. Segurança, alimentação, saúde e educação são coisas vitais para... E transporte, eu coloco também. São coisas vitais para qualquer sociedade organizada e a segurança te permite estudar mais, que você pode ir para a rua, você pode voltar, a segurança te permite ter uma sociedade mais usada, então traz mais dinheiro, tem mais economia girando. Eu digo que a segurança é uma mola motriz de uma sociedade tão importante quanto saúde, educação e transporte. e isso vai afetar todos nós, já está afetando de alguma maneira. Imagino essa brincadeira que eu fiz, então todo advogado criminalista vai querer que todos os seus clientes sejam esquizofrênicos para não irem para a cadeia. Então é uma coisa muito doida o que pode vir a acontecer. O grande problema, Beto, é que os nossos legisladores, de uma forma quase que geral, infelizmente, eles não fazem um mapa da sua própria ignorância. Você já tem esse assunto aqui, esse assunto aqui pode render voto? Tá bom. Então vamos lá e vamos fazer isso. Mas ele não se sente incompetente do ponto de vista intelectual e técnico para produzir aquilo. E aí aquilo vai para a Câmara, a gente sabe como é que as coisas são passadas, conversa daqui, conversa dali, vai na liderança do partido XYZ e a coisa passa. Entendeu? E dando esses resultados, porque assim, não há uma pesquisa do que vai acontecer a partir desse momento. Qual o resultado naturalístico isso vai ocasionar? Claro. Porque se você entrar no perfil de vários psicólogos no Instagram, eu já vi muito isso, o pessoal combate muito a questão manicomial. Ah, eu sou favorável à lei antimanicomial, eu sou favorável à lei antimanicomial. Tá bom, gente. Só que eles estão se baseando para dizer que é contra a questão do manicômio naquele conceito popular de que o manicômio são verdadeiras casas de tortura. Como nós tivemos o Barbacena e outros hospitais psiquiátricos no Brasil, principalmente na década de 60, 70, 80, foram terríveis. O Holocausto Brasileiro, o livro da Daniela Becks, mostra muito bem isso. Mas acredito que a gente tenha melhorado, né? Sim, se você pegar qualquer filme hoje hollywoodiano que seja ambientado dentro de um hospício, dentro de uma casa de sanidade mental, você olha aquilo, você fala, meu Deus do céu, é um inferno na Terra. Tire essas pessoas de lá. Só que hoje isso não é dessa forma. Quem vai no Henrique Rocha, conhece o Henrique Rocha, por exemplo, que é o hospital de custódia psiquiátrica ali de Niterói, onde está o Marcelo. Onde o Marcelo fica, tá? Exato. Você vai conversar com os profissionais, são profissionais altamente humanizados. Desde o indivíduo que abre a porta até o indivíduo que faz ali o tratamento, são pessoas que conversam contigo, que tratam muito bem os pacientes, orientam. Então, assim, não é tapa para a cara e larga para lá, não. Não é dessa forma. Entendeu? Não há tortura ali dentro. Há uma contenção necessária. Se você não conseguir transferir o Marcelo para essa casa, estou esquecendo o nome o tempo inteiro, dessa outra casa, esse outro manicômio, o que acontece com ele daqui a um ano? Então, aí eles vão querer jogar ele no CAPES. Só que se houver... Para a rua. Se houver essa questão, ah, doutor, a gente não vai conseguir jogar na residência terapêutica, a gente vai mandar para o CAPES. Eu vou entrar com o habeas corpus, mas vou entrar com o habeas corpus pedindo, porque, veja bem, é uma liberdade, embora o habeas corpus seja para tutelar a liberdade do indivíduo, e nesse caso a gente queira, na verdade, que ele seja conduzido a um espaço de tratamento, a gente vai chegar e vai pedir, porque essa liberdade não é prejuízo para ele. Não vai ser liberdade, na verdade. Não vai. Então, aí nós vamos estudar se é um caso de um HC, de um mandato de segurança. Acredito até que o mandato de segurança seria mais competente para essa especificidade. Porque o mandato de segurança lhe garante um direito líquido e certo. E no caso do Marcelo, é direito líquido e certo dele de ser tratado. Ser tratado com dignidade, receber os medicamentos e ter ali profissionais médicos presentes a todo tempo. O que ele só vai encontrar na residência terapêutica. Se você não existisse e não estivesse pedindo isso para o Marcelo, para o vampiro de Niterói, que eu, desculpa falar vampiro de Niterói, mas é para vocês saberem que o Marcelo é o vampiro de Niterói, você não estivesse aqui no caso e entrou essa lei de manicômio, de o fim dos manicômios, se você não existisse, o Marcelo aconteceria o que com ele a partir de agosto? Rua e CAPS. Marcelo, olha, você está livre, você pode ir para a rua, está aqui o endereço do CAPS, você vai ter que comparecer lá toda semana, digamos, vai pegar duas caixinhas de remédio, o horário do seu remédio é esse, acabou a medicação, você volta aqui, qualquer problema que você tiver, qualquer intercorrência, chega aqui e conta para a gente. É isso que acontece. É isso que vai acontecer com todas as outras pessoas que estão ali dentro que não tem o doutor Luiz pedindo para que sejam... Essas casas não vão ser desligadas, o que vai acontecer ao fim dos manicômios judiciais, é isso? Exatamente, porque essas casas não têm natureza de medida de segurança. A natureza delas é realmente de tratamento para acolherem pessoas que ficaram mais de dois anos nos manicômios judiciais, são egressos dos manicômios e se encontram institucionalizados, ou seja, passaram tanto tempo dentro daquela instituição que elas já não conseguem mais o convívio social. Então, algumas delas estão preparadas para a reinserção em sociedade dentro das casas terapêuticas, aquelas que efetivamente podem, algumas podem, não é o caso de psicopata, a gente sabe disso. E assim, dentro da psicopatia, a gente ainda tem que diferenciar o seguinte, nem todo psicopata é um serial. A gente ainda tem isso também para falar. Então assim, no meu entender, por exemplo, é uma colocação minha, o psicopata nasce psicopata, mas o serial é construído, construído pelo meio. é isso que eu vou deixar para vocês que entendem disso discutir, eu gosto de entrevistar para saber por quê. Doutor, é meio assustador esse fim mesmo dos manicômios, muito obrigado, eu vou tentar pôr até o mais rápido possível este programa no ar, antes de agosto, para que as pessoas, agosto ainda está chegando, mas que a gente consiga evitar, se você estiver assistindo isso depois de agosto, saiba que o que está acontecendo, eu espero que a gente tenha conseguido aí no futuro, você que está vendo no futuro, a gente tenha conseguido reverter isso. Doutor, muito obrigado, tem mais alguma coisa que o senhor queira me contar? Gostei muito da nossa conversa. Não, não, Beto, apenas isso mesmo, eu te agradeço muito por essa oportunidade, agradeço a todos aí os telespectadores do teu canal, inclusive sou fã do teu trabalho, da doutora Rosana Moura Moura, muito obrigado, que o meu trabalho está fazendo parte aqui hoje. O que você achou da entrevista do advogado do Vampiro? Comenta aqui, mostra, diz aí, o que você acha? Como que a gente tem que fazer para mudar essa lei e evitar com que isso tudo aconteça, para que o vampiro não vá para a rua e junto com ele mais outras milhares de pessoas. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história terrível do vampiro de Nitorói, que eu espero que não volte a acontecer. Agora vai entrar um extra, que é um caso que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, agora no começo do ano, no carnaval, já fiz uma live com a doutora Rosana Jolás sobre essa história e agora eu vou ouvir porque ele é o advogado, claro, da criminosa. Ele é advogado criminalista, ele não é promotor. Então dá uma conferida do que vem por aí e depois, óbvio, tem making of. Os casos que você tenha que você acha que sejam legais, a gente pode fazer também. Deixa eu te avisar uma coisa, estou no caso Patrícia Reis, viu? E vai cair tudo aquilo. Patrícia Reis, me ajuda. O que você vai fazer é sequestrar a mãe. Patrícia Reis é aquela que pôs a mãe numa casa psiquiátrica? Exatamente, Petrópolis. Em Petrópolis? E ela tem dois filhos e eles estavam meio desnutridos, é essa mesmo? Na verdade, são três filhos agora porque ela estava grávida quando foi presa. Foi alegado contra a maus-tratos contra as crianças, só que foi uma denúncia praticamente genérica, vinda de uma pessoa que tinha interesse na outra causa dela, que muita gente não sabe. A Patrícia já disputa a guarda do filho mais velho de nove anos com um cara que tem muito dinheiro, realmente é um magnata que hoje mora nos Estados Unidos. Ele era vice-presidente de uma indústria petroleira com residência em Dubai. Ele agora está nos Estados Unidos atualmente e eles já disputam essa guarda há algum tempo. Então, a pensão do menino era altíssima. E a Patrícia já tinha tido um problema lá atrás com um ex-policial que foi afastado, enfim, por questões de violência doméstica. E aí eu já nem entro no mérito se havia, se não havia, porque foi outro advogado que cuidou disso. E eu desconheço se houve ou não houve. O fato é que o Ministério Público achou suficientes os indícios para fazer uma medida protetiva para ela contra o tal do ex-policial. Moral da história, a irmã do pai do filho mais velho da Patrícia é que começou a alinhar as coisas todas. Ela passou a advogar para esse ex-policial, ou seja, qual a motivação dela advogar para o ex-policial acusado de espancar a Patrícia? Não tinha motivo a nosso ver. O porteiro que vai para a delegacia para poder falar que a Patrícia invadiu o domicílio da mãe, chegou na delegacia como testemunha acompanhada da Karina, que é essa advogada. Da sua irmã. Exatamente, a irmã, a tia paterna lá do menino. Então, ele chega na delegacia, está lá no termo de declaração, seu Edmar, chega com perto de sua advogada, Karina Pena de Moraes. A mesma Karina é a pessoa que pega a Maria Aparecida, mãe da Patrícia, pela mão, e leva até o conselho tutelar para falar que os meninos estavam sendo maltratados. Os maus-tratos relatados no processo disso, que trata disso, é, ela não dá comida e a criança vai suja para a escola. Ponto. Não vai além. Nós temos o pediatra dos meninos, que confirma que não viu nenhum tipo de problema quanto à nutrição deles. Nós temos relatos do próprio menino Paulo, de nove anos, em um dos processos de família, que ele fala que o pai dele, esse que mora fora, quando ele estava com o pai na casa, o pai fechou a mão e deu um soco na cabeça dele por trás, a tia presenciou e não fez absolutamente nada. Esse testemunho do menino é certificado pelo psicólogo que acompanhou, falando, olha, ele não está mentindo, tem aqui essa certificação e está tudo certo. Só que isso não foi à frente. Por algum motivo, não foi à frente. Entendeu? Então a gente tem tudo isso aí. A própria Maria Aparecida, a mãe dela, que afirma ter sido sequestrada, os advogados da clínica Revitales nos informaram, e vão nos dar a prova disso, de que após a prisão da Patrícia, a própria Maria Aparecida entrou em contato com eles, perguntando como é que ela fazia para passar mais um tempo lá. Essa moça está presa? Essa Patrícia? Está presa. Está presa. Uma luta. Ela está com câncer de garganta, a tireoide. Ela está com novas enormes. A gente ainda não sabe se é benigna, se é maligna, porque a gente não consegue fazer bióxido do sistema carcerário. E ela está grávida? Estava, já pariu. Já pariu? Já passou todo esse tempo? Jesus do céu. A gente fez uma live desse caso. Ela foi presa com... Estava com seis meses, eu acho, de gravidez. E a criança nasceu. Eu cheguei lá no presídio para visitá-la, fazer a visita de rotina. A doutora não está aqui, não. Ela foi para a UPA do sistema carcerário. Chego na UPA, a doutora entrou no trabalho de parto e foi mandada para o hospital público, em Realengo. Aí corri para lá. a gente ficou sabendo da situação. O menino se chama Pedro Aquiles. Decidiram dar o nome de Aquiles pela situação que está sendo vivenciada e tudo mais. O pai também está preso. O pai está preso também? Eles estão perto de perder a guarda do menino mais novo também, que é o Patrick, que é deficiente. Que é filho dela? É filho dela. Filho da Patrícia com o Rafael, atual parceiro dela. Então, peraí, a Patrícia tem três filhos agora. Um que é com o primeiro marido que é esse rico aí. Isso. Esses dois são com o mesmo... Esses dois são com o mesmo cara que está preso. Isso, exatamente. O Patrick, de dois anos de idade, que tem a síndrome de Dundie Walker, que é uma síndrome incapacitante, e ele também tem um grau asseverado de autismo. Então, praticamente, é uma criança que vive na vegetação. Ele interage muito, muito, muito pouco. e, assim, ao passo que acusam a Patrícia de negligência com os filhos, como é dito lá no processo de maus tratos, eu tenho aqui todo o roteiro de consultas que ela levou ao Patrick. Então, assim, é coisa de espaço de duas semanas. A cada duas semanas, consulta a médica. Esses comprovantes eu já tenho. Então, quer dizer, não casam comportamento negligente. Então, por que que ela pôs a mãe na clínica daquela mulher? Então, eu explico. A mãe, ela já tinha alguns, realmente, alguns distúrbios. Se você conhecer a pessoa, você vai ver. Ela já tinha alguns distúrbios, realmente. Aí, teve um dia que ela tentou falar com a mãe, não conseguiu. Passou três dias sem a mãe responder, não dava satisfação nenhuma. Ela foi para a casa da mãe, bateu na porta, nada da mãe responder. Ela entrou em pânico, achando que a mãe estava em surto ou estava em alguma coisa. Ela pegou e ligou para a SAMU. A SAMU chegou, bateu na porta também sem resposta. Ela falou, olha, eu autorizo vocês a abrirem a porta, a arrombar. Chamou o bombeiro e o chaveiro. Quando o chaveiro começou a arrombar a porta, a Maria Aparecida abriu. Ah, o que vocês estão fazendo? Que não sei o que e tal. Não, é porque eu achei que a senhora estava passando mal. Não, vai todo mundo embora da minha casa. A SAMU atendeu ela naquele momento. Falou que ela não estava em surto naquele momento. Só que o laudo da SAMU ali, pontual, foi entendido por muita gente como um atestado de sanidade mental completo. amplo. Dizendo, não, ela não tem problema mental, está tudo certo, acabou. Tanto que nessa primeira audiência foi ouvida a médica da SAMU e eu perguntei, olha, estão dizendo que a Patrícia queria usar a SAMU para internar a mãe. Quando vocês se negaram a internar, a Patrícia forçou a barra, ela pediu para vocês, ela bateu o martelo dizendo, olha, ela tem que ser internada. Não, doutor, não ouviu isso, não. Eu falei, e esse laudo que vocês deram é só daquele momento ali que vocês atenderam ou é um salvo conduto de sanidade mental? Dizendo que ela não tem nada. Não, doutor, também não. É só daquele momento em específico. Mas, doutor, ela mandou agarrar a mãe saindo do banco. Sim, concordo com vocês. Isso aí foi uma forma que eu também achei esdruxo, tá? Só que assim, a gente está tratando de uma internação involuntária, como o próprio nome já diz. A pessoa não quer ir, entendeu? Mas não tem que ter uma coisa de um juiz, nada? Eu posso pegar e prender meu marido assim? Não posso. Então, não é bem assim, entendeu? Tem lá suas particularidades que depois aí no nosso vídeo... A gente conversa, tá. Uma outra pergunta, eu quero... Ela põe a mãe e já aluga o apartamento para o carnaval. Não é um pouco demais? Não, não foi isso. A questão é a seguinte, o apartamento da mãe dela, e isso eu também vou ter comprovante depois do dia 30 para te mostrar, o apartamento, ele era do pai da Patrícia, Manuel Reis. A Maria Aparecida nunca foi casada com ele, nem tinha reconhecimento de anião estável. Então, a Maria Aparecida nem consta do inventário desse homem, que é de 1992. Então, o apartamento, ele ficou integralmente para a Patrícia, 100%. A Patrícia pegou e fez uma doação de 50% desse apartamento para a mãe, para que ela pudesse residir. Você estava entendendo? E aí, a Dona Maria Aparecida, na audiência, na primeira audiência, ela falou o seguinte, olha, esse apartamento é integralmente meu porque eu tinha direito. Isso aí não foi doação, não. Ela só me devolveu o que era meu, porque a viúva tem 100%. A gente sabe que não é por aí. A viúva não tem 100%. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito da meieira, não meieira. É a casa da mãe, a mãe morava lá, gente. Não, sim, tudo bem. Se eu pegar e botar a minha mãe, botar no hospício e em seguida alugar a casa, pode ser minha, pode não ser, mas assim, já botar... Eu te explico o aluguel, eu te explico o aluguel. A clínica, não era uma clínica qualquer, você já deve ter visto os vídeos aí, a clínica era uma clínica boa, uma clínica razoável. A Patrícia, ela não está, apesar de morar na zona sul, não tinha questão financeira alta. Ela recebe uma pensão do pai, que ela divide com a mãe, que é 3 mil e pouco para cada uma, dá o todo 6 mil e alguma coisa. Então, não dá para pagar. Por que ela recebe pensão se ela é casada? Não, ela não é casada, ela é juntada. É aquelas histórias, né? Aí também já mostra bem, né? Eu sei que tem um monte de mulher aí que continua... É militar esse pai dela? Não? Salvo engano sim, agora de cabeça não me deu. tanto que ela está recebendo, já a véia já está recebendo ainda. É o Marcelo... Nossa, tudo caindo, gente. O Décio vai embora, o fio está enrolado. Olha isso. Olha isso. Tudo enrolou. Não dá para pôr sem fio aqui, porque eu estou muito perto da Paulista, dá umas coisas aí. Ou é além do Urbana? Não sei se é além do Urbana. Então, aqui. Vamos voltar. Vamos voltar a tudo. Você vai falar... O vampiro tem, Aru, 67 menos... 1992 menos 1967. 67. em 1962, né? Em 1967. 67, é. Olha, ele nasceu no dia que meus pais casaram. 25, tá. Vou anotar aqui para não esquecer. Acho que eu tinha anotado, né? Vamos voltar. Vou voltar tudo do zero. Tem outros também, tem o... Qual que eu falei? Dois? Tem o Soroka. A luz deve estar oscilando, porque eu estou gravando num horário que o sol sobe dessa janela, mas vamos lá. Tem que ainda ir para o estúdio gravar um monte de coisa, tem live hoje ainda. Acho que eu estou com muita sombra aqui, né? De mais um pouquinho. Vamos ver. Achei que estava com muita... Ah, melhorou. Mas daqui a pouco vai sair o sol, vou ter que fechar tudo. Ah, meu Deus do céu, vou correr aqui. Então... E o quanto de verdade ele não disse? Porque, de novo, agora eu estou com um flare na cara. Não dá, né? Olha, não dá para gravar antes das nove da manhã aqui em casa. São sete da manhã. Olha, gente, vocês vão ter que gravar para ficar meio assim, porque senão... Olha, vai ficar meio. Vai ficar no meio. No meio estou no sol, no meio... Então, assim, vai ser uma pessoa no lado bom, no lado mal. Porque o sol vai passar daqui a pouco, porque ele está subindo, é inverno, mas se eu não gravar, eu estou com toda a história na cabeça, vai me ferrar. Porque hoje eu ainda tenho que gravar. uma entrevista com a mãe, uma entrevista com o pai do Jefferson lá. Não o Jefferson, o ator que morreu. O Jefferson, o menino... Ai, que tristeza essa história. Eu vou entrar logo no canal. Ou já pode ter entrado. Acho que já entrou. Ai, menino que está lá em Recife. Os idiotas saíram, bateram nele por homofobia. O menino está ali tentando sobreviver no que ele pode. E a família junto. Aí eu vou fazer a live com o Carlos. Aí eu vou gravar uma outra entrevista depois. Aí eu tenho que chegar em casa e editar. Estou achando editores, então vai ficar tudo mais rápido. Tem gente já doida pedindo, então, já que você vai ter editor logo, porque você não tem dois vídeos por dia, porque não dá, né, gente? Eu ainda sou um só. Não sei o que eu faço aqui. Vou jogar para cá. Não, continua, ó. Não dá. Não vai dar. Saco. Ódio. São Paulo é sempre nublado. No dia que eu preciso que nuble, não. Resolve fazer sol. Pô, não está no inverno, gente. Vamos dar uma esfriada. É um sol... Cadê? E também não dá fazendo escura. Preciso de luz de fora. Vamos ver aqui. Ô, bodega. Ai, gente, ontem a TV Cultura veio aqui gravar. Gravaram com o Dachy Reutemann. Isso aí a gente vê, né? Será que ficou bom? Gente, eu pedi desculpa, mas eu vou ter que gravar assim. Aí ficou horrível, assim. Mas já tem um prédio mais alto aqui? Eu tenho que ir para o estúdio, meu Deus. Bom, vou gravar. Vamos gravar assim, mano. Eu tenho que ir para o estúdio, meu Deus. Eu tenho que ir para o estúdio.